Caraca, sabia que tinha o dedo de a Mano, um mito Legal e legal Tem aqui, é, parte Caraca, nada meu, abriu E o Edu falou, tô matando a ppk Ô galera, esse aqui É o aqui, ó, ó Godzilla, mano, ó o tamanho dessa Ó aqui, é o seguinte, hein Vídeo meu, cê vem cá, ok? Comentário aqui do Victor, colo- colo- Que, mano? Rap e... Pô, a cara O YouTube, às vezes, não segura meu pau Mas tá bom, né, mas vamos seguindo aí Gabriel faz um vídeo misturando vários A porra, mano Galera, ó o tamanho do rabão Rabão bonito, é, check-in Outro noco